Música Fala galera, beleza com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciu E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês, mano, a nova atualização do MCP, a 0.17.0 Beto, ok? Ou 1.0 como falaram lá no site da Mojan Se você não assistiu o vídeo que eu soltei antes desse, eu tô falando sobre essa atualização O link vai estar aqui na descrição do vídeo e você pode estar vendo tudo que vai ser adicionado Galera, bom, tá atualizando aqui meu Minecraft, eu quero ver, eu quero ter o prazer de estar vendo tudo junto com vocês Galera, eu ainda não abri, como vocês podem ver, tá atualizando aqui com vocês Olha só, terminou aqui de baixar, agora vai estar instalando e assim que terminar de instalar, a gente volta Beleza galera, terminou de instalar, vamos clicar aqui em abrir e vamos ter aí a primeira impressão juntos, ok? Como eles confirmaram, iria ser adicionado aqui a Elytra, o The End, o Ender Dragon Também seria adicionado a altura de 256 blocos Mano, tá bem pequenininho, olha só, Alpha 0.17.0.1 Mostra até o FPS agora galera Nossa, que da hora, meu Deus, vamos vir aqui em opções pra ver se mudou alguma coisa Aqui parece que continua tudo do mesmo jeito, ok? Vamos clicar aqui em conquistas pra ver, também tá do mesmo jeito Então vamos clicar em jogar, eu sei que tá todo mundo querendo clicar em jogar Galera, olha só, aqui tá dizendo Qual de PC, eu não sei o que que é isso, explorar new Nossa galera, eu tô no bando aqui Eu só quero criar um novo mundo Posso tá criando assim, não sei Meu Deus, tá, eu acho que é ali mesmo galera Eu tô tendo aqui a primeira impressão com vocês Então eu não sei muito bem o que tá fazendo Bom, vamos clicar aqui em criativo Ok, vou deixar cheat on Sempre dia Mudo infinito Vamos ver aqui abaixo, também não tem nada diferente Tudo já havia antes E vamos criar Meu Deus galera, sério Tem o que? Alguns minutos que eu postei pra vocês a atualização E ela já chegou pra gente na Google Play Quem tá participando aí do beta test Se você não tá participando O link vai tá aqui na descrição do vídeo É só você clicar pra participar E você vai receber aí todas as versões de teste Da 0.17.0 Aqui como eles tão dizendo Nessa atualização, ok? Bom, olha só Tô aqui no mundo Beleza Vamos clicar aqui nos três pontinhos Aba da espada Caraca Nossa, spawn Olha só, foi adicionado galera O novo mob que tem lá na Ah, moleque Que tem lá na 1.10 do Minecraft PC Nossa, que da hora galera Meu Deus Vamos ver aqui depois Aqui nós temos esse Endermit Galera, foi adicionado também O Dend já tá funcionando então galera O Dend já tá funcionando Olha só Que épico Isso galera Bom, vamos ver aqui O que mais dá pra gente tá encontrando Eu vou fazer aqui uma review Bem simples com vocês Depois eu vou fazer uma completa E vou postar aqui no canal Com tudo que foi adicionado Porque sempre quando eu baixo assim Eu sempre deixo passar alguma coisa E eu quero fazer uma bem direitinho Pra vocês Olha o sonho de consumo De quem joga MCP Galera Olha isso Vai dizer que vocês não tão querendo isso Há muito tempo A Enderpeel Nossa, mas não tá funcionando? Ah, tá funcionando sim Caraca galera Eu tô feliz demais Sério Vamos ver aqui o que tem mais Galera, meu Deus Aqui no final Tem o olho do Ender Pra gente tá fazendo aí o portal O portal do Enderpeel Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir tá fazendo aqui com vocês Eu vou tá trazendo pra vocês O vídeo mais completo Ok? Aqui temos Pulpity tá em inglês Eu não vou saber falar pra vocês Mas é Pulpity Crows Caraca, parece um palavrão isso Pulpity Chorus Fruit Galera Ok, temos aqui o Chorus Fruit Beleza Aqui tá Esse aqui já tinha antes Ok? Vamos ver aqui abaixo Aqui tem os frascos novos Olha só Poção da decomposição Poção da fraqueza Poção da... Ué, esse aqui já tinha Só que mudou os frascos Galera Olha só Tá diferente Caraca Vamos aqui em blocos Tem aqui os blocos do Ender Agora né Pulpistaz Pulpoblock Pulpopilar Mano de Deus Galera Tá muito, muito épico E eu vou tá fazendo então Um vídeo pra vocês E vou soltar mais tarde Explorando aí o Ender Ok? Bom galera Basicamente essas daqui São as minhas primeiras impressões Ok? Lógico que eu não mostrei pra vocês Tudo que foi adicionado Porque nem deu tempo De eu saber aqui O que foi realmente adicionado Então mais tarde Eu vou tá soltando pra vocês Em um vídeo Explorando o Ender E também mostrando aí Tudo direitinho pra vocês Uma review completa Certo? Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Tô feliz pra caramba Espero que vocês também Se vocês gostaram Já sabe Deixa aquele like Zó maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante E caso você ainda não Seja inscrito no canal Se inscreva para continuar Recebendo os mesmos vídeos Tem uns vídeos novos todos os dias Então se inscreva Para ficar por dentro De todas as novidades Ok? E aqui na descrição do vídeo Você também vai estar encontrando O aplicativo do canal Pra se instalar em seu dispositivo Pra estar recebendo os vídeos Assim que sair Não mais é isso Muito obrigado a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui!